Eu tava no tédio vendo TV Bateu aquela fome e não tinha nada pra comer Fui pra cozinha pra ver o que fazer Mas ainda não tinha nada pra comer Abri a geladeira, me veio uma ideia Eu já vou bolar um brigadeiro de panela, vai! Brigadeiro de panela, vamos lá! Leite conexado, já vai lá pra panela Pega o chocolate, coloca na panela Pega a manteiga, coloca na panela Depois vai pro fogão pra esquentar a bunda dela, vai! Leite conexado, coloca na panela Pega o chocolate, coloca na panela Pega a manteiga, coloca na panela Depois vai pro fogão pra esquentar a bunda dela, vai! Brigadeiro de panela, brigadeiro de panela O brigadeiro tem que ser de panela Fica mais gostoso se comer numa tigela, vai! Brigadeiro de panela Brigadeiro de panela O brigadeiro tem que ser de panela Fica mais gostoso se comer numa tigela, vai! Fala aí pessoal, gostou do vídeo? Se gostou, dá aquele curtir Se quiser, compartilhe Curtam a minha fanpage E se inscrevam no meu canal Valeu, falou, até mais! Brigadeiro de panela Fica mais gostoso se comer numa tigela 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 Fica mais gostoso se comer